Por isso que eu tenho horror dessa moda do desmanzelo. Que vai deixando a pessoa desmanzelada. Você quer ter cabelo comprido? Eu também tinha. Tinha um cabelão bonito aqui assim, enroladinho. Mas cuida! Lava! Não significa... Bethânia pode ter cabelo comprido. Não pode raspar a cabeça. Isso eu não permito. Não é prosidiário nem nada. Pois raspa a cabeça só para não precisar pentear. É preguiça? Não, senhor. Bethânia não. Bethânia raspou a cabeça e vai embora. Pode ter cabelo comprido, pode ter brinco. Não é moralismo, não. É temperar. E tempera, como é que você tempera uma coisa? É o contraste do fogo na água, no óleo. E a dureza, quando eu trabalhava no Ducarcil, de torneiro mecânico, o dia que vinha as buchas da Petrobras para fazer, minha nossa senhora. Porque primeiro tinha que temperar aquelas buchas. É dureza temperar um negócio daqui? Uma bucha pesada. Eu era menino, eu tinha 14, 15, 16 anos de idade. Então primeiro você tinha que pôr aqui naquela fornalha que tinha que ficar incandescente. Aí com a tenaz, uma luva, com muito cuidado, pesado, quente, ia lá e jogava no óleo. Põe na água. Põe voltava e fazia tudo de novo. Põe voltava e fazia tudo de novo.